Mano, mas você arrumou briga, sempre, calma, mano, e você arrumou briga J.A. Luke te matando, com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio, aí Acabo contigo na construção, 70 só que você não te segue Porque você não manja que pro vida são Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide, o seu da mod, tipo uma morfina Mas o meu vicio é igual mescalina, vim-te na boca igual cocaína Enquanto o Z'M' luxem quer só flow, não dá show, Turma um palco no assunto é Rima Riva, 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 they pop, riva, 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 riva UAU classa Ae, ae, ae mano, olha o seu cop que cê falou, na verdade mano, você é criança, se o assunto é flow, se assunto é rima, já é droga, então calma, DJ a lança, não pega esse mano, percebeu? Cê sabe mano, que você é estrume, cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lança perfume, banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco, parece que tá baforando no tubo, mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no parinho, enquanto os cria rabisco o passinho. Cê sabe mano, cê não é meu aliado, DJ a rabiscando o mazinho, mandando a levada, eu te deixo entubado, tô pegando, mano, mano, agora você é obscuro, cê tá falando tanto, mano, agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando. Eu sou doutor da rima, acho que a sessão tá feia, porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia. Cadê que esse cara tá fraco, porque tá mandando pro hospital, não sai na maca, só sai no saco. Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano, percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o Jeya tá tão swag, meu mano, acho que cê chapou um doce, Jeya, percebeu que cê é quadrilha, pra falar que Jeya não tá swag, você deve tá no pai das maravilhas. Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero, você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo, mas sabe que agora não, mano, não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o lixo e o gato. Mas eu tomei cogumelo, cê sabe, mano, já tô desenvolvendo, tintei um soco, peguei o cogumelo, e minha levada agora tá crescendo, cê sabe, eu não to mentindo, de cogumelo em cogumelo, Jeya tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida do que adianta crescer, se eu te der dois socos você morre o seu cogumelo, era de vida? Não! Agora cê viu agora mano na lorota, Jeya Luke e ele é tipo Messi, cortou pro lado e bato de canhota, bota, 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 não fazendo ciência, mano, vc pega essa levada, Jeya Luke agora rimatando, tá mostrando um rei improvisada, muita elaborada mano, percebeu como que Jeya Luke, ele me encaixando no peito, é que essa batalha é esperada, ela tá mais esperada do que o final de Jovem League, pena que você esqueceu que ela já aconteceu e você cortou para o lado tipo Messi, mas esse campeonato europeu aqui cê perdeu, bota, 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 Mas se eu não entendeu nada Me empresta só cantando aqui Eu tenho uma pedra pública Porque que a sua espada tá amolada Não, ela não precisa só continuar É definitivo, por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo um vazio, é só parte de verba Já a Luke acha que vai voltar pra B.A. É, aí você não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tudo Pois perceberam que você tá pensando vergonha Se ficar mais quesitinha vai tomar como Dudu Mas a gente tá bem grudu Manda te batendo agora, mano, esse M.G's Na verdade, Lê é de a Luke tá quebrando porque eu vim pro Planeta X Mano, eu vim pra te pegar essa levada Mano, agora que eu vou te dizer Cê disse que minha faca tá amolada E certamente eu vou te ver é você Sem S papo mano, sabe que agora sempre funciona o CV do Planeta X O I.G. já tá morto Sabe que Dudu no freestyle é uma tentação Se me chamar no bloco, eu vou chorar igual o L.P.P. Se eu fiquei na puma mano, eu vou ser muito fraco Eles sempre se tão precisando de calda papo Pra ver se passou tal quilos por água Ah, nada Mano, percebeu como é que eu faço? Mas entre freestyle aqui vou jogando Entre freestyle é louco, Jay é louco e vem improvisando Mata esse cara que é muito fraco, percebeu que é um molde Te matar é brincando Mano, eu sou Travis Scott E você parque, um é só Astor World Mano, eu domino de Norte a Sul Não sou Travis, não sou Morda, não sou ninguém Só preciso dizer sou Dudu É merecendo o peso disso Mano, sabe que eu vou te falar? Enquanto você pede referência, a tua referência é você Por isso você nunca vai se tornar Mas todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Cê fala Astutu, eu falo sujeira Só passa isso mesmo, tudo sai correndo Vai vai eu! Vai moleque Ey! Aí gente já vai de maneira Acerto que não tem tempo de treme Mano, a gente não tem na vida O foda é que você fala que eu saí correndo Sério que quando é o ritmo você vem da pra cima Ei! Mano, só é ponto momento Sabe que nesse momento é que te faz o talento Por que quando hoje é eu não estou crescendo o sentimento Ele tá soando até se tá vibrando por dentro Tá bacana a batalha Muito obrigado e cada um que me deu sua atenção E nós vamos contar e quem terminou foi o MC Dudu Quem acha que deu o MC Dudu Ele é merecedor do primeiro round e faz barulho Diferentemente quem acha que deu Jay Alok O primeiro round e faz barulho Jai Alok 1 a 0 E tudo que vai Menos a mina que cê deu o banho vacilão Bota a mão pra cima e caralho Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Eu quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Ok ok Bicho é barulho eu tive que matar Eu sei, eu sei Jai Alok você se entrevistar Mas não, não é Gain, gain Tô pra te botar no seu lugar Então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de fundo Jay, eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui nem ter calada Jogo no meio do nada separado Até parece um deserto Tô de deserto e igual Então não marca na esquina mano Porque o menino aqui é bem direto Aqui sou papo reto Pau, pau, pau Olha esse tiro, mano Eu não me retiro Que os meninos tem cabelo Cachado desde cedo O pico é crespo, mas não é que é liso Tipo no deserto, mano Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara Você é muito fraco Minha bitch é africana E ela veio do Saara Meu mano, seu discurso Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Venho do Saara Mesmo a CJR Deixa ela molhada Vamos na sua história Mano agora Você percebeu que não explana É que o moleque é livre Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega Sabe, diga, mara Reale o que agora é de você O pico dele, você é muito fraco Você que não está desenvolvendo Bitch não, veio do Saara Você não me pensa Mara mano, isso é muito rico Sabe que o diabo que tá foda Porque toda vez que pega ela Deixa ela ser Falece eu sei que ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela tá R10 Pois não é verdade Mano agora que eu tô te matando no caminho Não deixo ela secar Eu que sou o seco Porque a minha dama se amarra no magrinho Tô dentro da minha cama na minha cama E ela me vinda de madeira Mano eu tô te matando na base Nesse pinte pra toda fraca Ela se amarra no magrinho, no neguinho Que faz tempo ou no cara que tem dread Mas na verdade você é o seu instrumento dela Pela porta foto na net Ela se amarra no Jigarderi Eu vou subir agora para essa viagem Se você vai na porta Pensei doce para o espírito Se ela não pega Mas eu não tenho grana limpa pra tua passagem Ah, mas não sabe quando eu te bato na batalha Aquela que eu vou te dizer Eu sou o Jigarderi Não dá pra gente estar sozinho no seu quadro Sem dinheiro no seu bando Eu não sei o que você foi usado Ah, mas eu vou subir a minha vida Que ela faz de verdade Ah, mas eu vou subir a minha vida Ah, 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 ah Ah, ah Jura que vai levar a sério Sua, essa é a verdade Igual o beat do CDV Do VDG Pertendo é novidade Quer falar do que, irmão? Você vai perder pra mim Você nunca vai ser maliado Com certeza você vai perder, mas agora na câmera Pra sua mãe você vai mandar um recado Pode até mandar, CH vai te espancar de mim Eu sei que você não vai passar Eu quero ver se nesse beat, no primeiro round Você não vai ser uma fraude e vai me superar Adulto, eu não tô brincando com você Agora eu te falo que te espancou na rinha Você vai perder, é de dois a zero Não vai ter terceiro, essa folhinha é minha Aê, você vai perder Para o CH, o cara que tá sempre preparado Com conhecimento na mente pesado Conhecimento sempre amarracenado Por isso que eu te falo, irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho, deixa a ideia do entulho Porque o cartucho de rima tá cheio Uou, Mildo responde É, eu não vou fazer essa rima Mas eu vou lembrar, você pesou a batalha de seus truques Jogou na roda Jogou na sua roda Não quer covardia Não quer nem ser covardia Vou nem tirar grito com isso Vocês tão vendo a batalha pra câmera? Vou, 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 vou. É pra matar ou vai morrer? Calma aí, vamos tentar de novo. É pra matar ou vai morrer? É pra matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver. Sangue. Sangue. Que essas imagens fiquem armazenadas. Ele tava até lembrando da surra passada. Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Dudu, como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrava em seus ragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro, então fecha os teus oito portões Ei! A rima de outra batalha já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Eita! Outra batalha! O esforço! 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 Esse aqui é o mesmo tema? Do outra batalha? Vai, 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 vai! Do outra batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam Lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita Lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam Lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, vira uma chacota Hein? O mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ser esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim E apanha dez vezes mais pro beat No tempo de treinar, por isso eu to pouco me fudendo Esse eu consigo, as minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou sensar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de Chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida O meu morro é foda, sobe no cais Sabe que agora mano, você reparou que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria O gasolina, isso é a bateria Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou